Juventude Oi Marcos Ô alegre cara Ai merda Uai que isso? Aquele cara ele é um homem invisível? Deu uns 10 tiros no cara Lol Voltei Carai Ah tá Ai mano Toma Pá Vou sair Morri Mike Quem? Ai meu Deus Ai Para pô Falou em Mandar um pouco Falou em Ai meu Deus Falou Para de me matar Para de me matar carai Ah vamos te fuder Diz Se não eu morro no outro dia Porra Eu bateu ninguém já Gostei Na sorte Ai carai Nossa, parece que tem cansa, velho Caralho Ei, ele é uma joana atirando Filha da puta Mano, que ouro que é do inferno Bia, sai do chão O que? Porra, fora De volta Que merda, pode tossir E aí 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 um bia o que ela tinha escrito não sei lá não sei, eu sei o que falou não, não sei, não? tá